Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Home Triple número 22. Essa aula aí tá prevista pra mais ou menos 45 minutos e você vai precisar aí de qualquer tipo de peso, né? Carobel, dumbbell, os halteres, anilha, galãozinho de candida maciante, o que você tiver de peso aí, até mesmo uma mochila com peso dá pra trabalhar legal hoje. E também, você vai precisar de uma corda, caso você tenha aí uma corda pra fazer o logo under ou o single under e se você tiver espaço pra isso, senão a gente vai trazer um ajuste pra você. Beleza? Solta a vinheta. Bom, a estrutura da nossa aula aí galera, duas partes só hoje, tá? A gente tem um treino um pouco mais extenso aí, então a gente faz um primeiro, um arm up, né? Que envolve um pouquinho de flexibilidade, mais alguns aquecimentos específicos. São 10 minutos pra gente girar o máximo de rodadas que a gente conseguir de 4 elementos. E depois a gente vai direto pra nossa tarefa aí, uma tarefa dividida em 3 blocos, tá bom? Trabalho de força e resistência nas pontas e no meio um trabalho metabólico. Vou mostrar o arm up e volto aqui pra explicar o nosso odd. Ih, mano, o zoom... Ah, tá gravando, vai. Tá gravando? Bele, galera, vamos lá então pro nosso arm up. São 10 minutos do relógio pra gente girar o máximo de rodadas que a gente conseguir. São 4 elementos. Então, você vai começar, flexibilidade pra torção, pras costas, um braço de cada vez, ó. Flexiona um pouco os joelhos, joga o quadril lá atrás. Deixa o peso te puxar lá pra baixo, pra você sentir alongar essa parte lateral das costas. 20 segundos de um lado e depois 20 segundos do outro. Aí você pode, meu, no batente da porta do seu banheiro, na mureta da sua sacada, acha um lugar que você consiga segurar e soltar o peso lá atrás pra você sentir alongar. Relaxa bem seu ombro, beleza? Depois, 20 segundos aqui, ó. Traga esse braço, mas agora um pouquinho pra baixo, vira a cabeça pro outro lado. Pra você sentir toda essa região aqui, ó, parte de trás do ombro. 20 segundos de um lado e 20 segundos do outro, beleza? Depois a gente vai pro sprawl. É o sprawl tocando os ombros. Então, são 5 repetições. Eu faço um sprawl, posição de prancha, 1, 2, voltei. Fiquei de pé. De novo, sprawl, parei. 1, 2, voltei. Beleza? 5 repetições. Sempre que eu descer, topo 1, topo 2. E pra fechar, a gente vai fazer o mountain climber simultâneo, só que trazendo as pernas lateral, ó. Lateral, volta ao meio. Lateral, volta ao meio. Os dois joelhos vêm em direção ao cotovelo. Lateral, volta ao meio. Beleza? 20 repetições alternadas aí. 10 minutos e a gente gira nesses 4 elementos. Bom, na tarefa de hoje, então, como eu falei, 3 blocos, tá bom? O primeiro e último bloco, eles são bem parecidos. E o meio tem um trabalho metabólico. Então, primeira parte ali, o primeiro bloquinho. 20, 16, 16 e 12 repetições. Então, a gente intercala dois exercícios. Então, a remada na posição de prancha, a posição de prancha estabiliza e remo de um lado, 10, depois remo do outro lado, 10, somo 20. Depois, vou pro high pull aqui com o pezinho. O high hang, high pull, posso usar um pouquinho do quadril pra gerar um pouquinho de transferência de força e faço a remada. 20 movimentos. Depois, repito, 16 e 16. Depois, 16 e 16 de novo. E por último, 12 e 12, tá? Quando for ali a remada na posição de prancha, como você vai fazer metade com o braço, metade com o outro. Então, na série de 16, por exemplo, 8 pra um lado, 8 pro outro. Na série de 12, 6 pra um lado, 6 pro outro. E assim, a gente vai realizar esses dois movimentos. Beleza? Tenta matar isso o mais rápido possível. Vou pra parte metabólica. 50 movimentos de pulo duplo de corda ou 100 pulos simples de corda. Se você não tem corda, não tem espaço aí, não tem cordinha, não consegue pular, double tap. Então, salto mais alto, dois tapas no quadril, 50 movimentos. Depois, 50 skippings, elevação alternada no joelho. 50 amfers, elevação alternada nos calcanhares no glúteo. E 50 movimentos alternados no side-side. Então, você vai dois passos pro lado, bate no chão. Do espaço pro lado, bate no chão e assim você vai 50 movimentos aí. Então, essa é a parte bem metabólica. E a última parte, o último bloco, ele é bem próximo lá do primeiro. Só que agora as repetições, elas se divertem. Então, a gente começa com 12, depois 16, depois 16 e depois 20 repetições. Agora, a gente faz um movimento de prancha, né? Estabiliza na prancha e faço a puxada do peso. Puxada alternada do peso. Vou mostrar isso pra vocês entenderem melhor. Mas, de novo, o movimento do high hand, high pull. Fazendo essa escala aí de 12, 16 e 16 e 20. Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês lá os ajustes necessários. Beleza, galera? Então, vamos lá pra tarefa de hoje. Exercícios do bloco 1. A gente faz aquela escala de 20, 16, 16 e 12 repetições. Então, a gente começa com a remada na posição de prancha. Então, a primeira rodada são 20. Então, estabiliza a posição de prancha, faço um pouquinho os pés lá atrás. E vou fazer 10 remadas pra um lado. Depois, troquei, faço 10 remadas por outro. Estabiliza bem, contrai bem esse abdômen, as coxas. 10 pra cada lado. Beleza? Se você não tem alterna, não tem querubel, que seria viável pra fazer como eu mostrei agora. Só tem anilha. Então, pega uma cadeira. Eu quero que você trabalhe essa posição de prancha. Então, põe as mãos em cima da cadeira. Vai ficar um pouquinho inclinado, mas não tem problema. Mas aí você vai criar espaço pra você fazer a remada com a sua anilha. Se precisar, afasta mais a sua base lá atrás. E você se mantém em posição de prancha. E remando com anilha. E aí, então, você faz a uniforme viável pra você. Beleza? Esse é o primeiro exercício. Depois a gente vai pros movimentos de hailing, haipu. Então, a ideia é o haipu naquele movimento de você trazer o ombro mais, o cotovelo remando. E o hailing é que você vai usar um pouquinho desse quadril. Então, sua mão vai descer essa parte alta da coxa, explode o quadril, o ombro e o cotovelo explode o quadril. Então, você usa um pouquinho de extensão de joelho quadril pra trazer essa remada lá pra cima. Então, deixe de ser um exercício de força pura e um pouquinho de transferência de força que vem no quadril. Mas é uma leve flexão do quadril. Então, é só te dar essa leve ajudada e o resto você vai na força. Beleza? Então, você vai intercalar esses dois aí, 20, 20, depois 16, 16, repete 16, 16, 12 e 12 repetições pra cada um. A remada, que é o braço de cada vez, sempre dividido na metade lá. Se é de 20, você faz 10 e 10. Se é de 16, você faz 8 e 8 e assim por diante. Beleza? Depois, vou pra parte central, uma parte bem metabólica. Então, a gente faz 50 movimentos de double under, se você tiver corda, pulo duplo. Se não tiver, dou voltado. Então, salva bem dois tapas do quadril na fase aérea. Se você tem corda e seu saco só faz o single under, como ele é mais baixinho, então você dobre aí pra 100 repetições. Beleza? Depois, na sequência, 50 movimentos alternados de câncer, skipping, perdão, elevação do joelho. Depois, 50 câncer, elevação atrás dos calcanhares. E pra fechar, 50 movimentos de side-side, que são os movimentos de deslocamento lateral. A gente vai sempre fazer dois por dois. Então, com um dois, troca no chão. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim eu vou, seis, até 50. Beleza? Então, 50 do double under, 50, skipping, elevação do chuveiro, 50, amplo, sempre, elevação do calcanhar. E 50, side-side, de lado pro outro, sempre, com dois passos. Beleza? Vou pro terceiro bloco e último. Aquela escala, a gente volta ao contrário. Então, 12, 16, 16 e 20 movimentos de prancha. Fazendo cruzada, essa puxada do peso. Estabiliza e puxa. Estabiliza e puxa. Beleza? Se você for fazer com a linha, o mesmo esquema. A sua cabeça talvez tenha um pouco mais de esforço. Então, puxei. Estabiliza. Você pelo curro da linha também fica mais fácil. Estabiliza. Puxei. E assim de lá. Beleza? Fechei aqui? Vou repetir lá. O high hand, o high pull. Um pouquinho do quadril. Não vou na mesma escala, entendeu? Estou com um pezinho só. Um braço cada vez. Um pouquinho do quadril. Ombro e o cotovelo. Está ficando muito fácil começar a escutar no quadril. Pare. Não vou ter força. Vai embora. Ombro e o cotovelo. Volto para o trato. Só na força. Se você tiver um peso pequeno. Está com um peso maior. Posso começar na força. Agora que eu sentir que meu braço está falhando. Eu entro com um pouquinho. Responde no quadril. E vou transferir a força. Beleza? Então, volto na escala contrária. 12, 16, 16 e depois 20. Sempre intercalando os dois movimentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bons treinos. Não se esqueçam de assinar o canal. E ativar o sininho para receber os treinos diários que mandamos para vocês. Valeu.